Leleco? Deus? Leleco, aqui? Que é a que tá falando, Max? Dona Vicentina, se for a senhora, volta para a Luz. Ainda é muito cedo pra eu ir. Ô, seu maluco, sou eu aqui no muro. Senhora aí? Você não foi no banco? Não, não. Que banco? Eu fiquei preso aqui na casa da Clotilde. Algum idiota bateu o carro no portão, o portão entortou e agora não abre. O que o senhor tá fazendo na casa da dona Clotilde, hein? Isso é problema meu. Você não tem nada a ver com isso, Leleco. Me ajuda aqui. Aí, quem diria, o velho marinheiro ainda dá suas remadas. Com aquele rem meio emperado. Para com isso, Leleco. Não se mete. Tenha respeito porque a Clotilde é minha namorada. Ih, Levadão, por que não falou nada pra ninguém? A minha vida particular é um problema meu. Não tem que contar pra ninguém mesmo. Tá bom, vou lá falar com a Shirley aí pra ajudar o senhor. Não, não, não. A Clotilde não quer que ninguém saiba. Entendeu? Imagina o que vão falar dela. Nada, né? Até porque ela não deixa ninguém falar. Fala pra caramba. Olha o respeito, Leleco. Que isso. Para com isso. Esqueci que agora ela é sua namorada. Para com isso. Eu faço o seguinte. Vai lá na loja do Cerqueira e chama um rapaz pra arrumar esse portão. Pelo amor de Deus, eu preciso sair daqui. Daí, daí, né? Vou lá te ajudar, damadão. Vai lá, Leleco. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Ai, vamos, Chuchôzinho. Ai, não, não, não. Olha só, olha só. Antes era só uma encomendazinha, agora você já tá até pilotando caminhão. Mas, Chuchôzinho, pensa bem. Se a gente voltar de caminhão, a gente vai poder trazer um monte de coisa que não vão pagar excesso de bagagem. É, aí você podia ser a rainha dos caminhos. Não, não, não. Tá muito estranho isso. Tá muito estranho. Tá muito estranho. Chuchôzinho, é meu tio. Pode confiar. Seu tio? Vou confiar, então. Por que você tá falando? Baixadinho, estamos com um problema. O que o Leleco fez dessa vez? Bateu o carro da casa, né? Não, isso foi semana passada. Não, na verdade, ontem ele bateu o carro de novo. De novo? Olha, meu Deus do céu, gente. Eu não acredito. Parece que o Leleco, em vez de trabalhar a favor da casa, ele trabalha contra a casa. Olha, o senhor vai me desculpar. Quem resolve isso agora é Shirley. Ele é o departamento dela. É. Só que o problema agora não é o Leleco. O problema agora é o Alaí. Ah, Alaí! E ele está correndo perigo. Gente... Que isso, gente? O que aconteceu? Seu Machadinho, o Joca tá mostrando aqui na agência onde o seu Alaí tá, tá sendo assaltada. E ele tava lá hoje de manhã, meu Deus. Mandou? A gente vai ter que cancelar a nossa viagem. E eu fiquei. Chuchuzinho, você só pode estar de brincadeira. Sim, a gente não pode ir pra Foz do Iguaçu num momento desse. Eu preciso estar focado 100% nessa ocasião. E eu vou falar o quê pro meu tio? Eu não sei. Depois uma mãe fala com ele. E nossas viagens pras cataratas? Pelo visto, a viagem das cataratas foi pro Água Baixo. Mano, um comandante não pode abandonar uma vinda mais sabendo que tem um homem à deriva. Olha aqui, Machadinho. Quer saber de uma coisa? Você não comanda nada, tá? Quem manda aqui é a Shirley. E pra mim, já deu. Fui. Ai, perdemos um tripulante. Não, deixa o Machadinho, deixa ela pra lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o que qualquer homem sensato, um líder, faria. Ligar pra polícia, né, gente? Não! Vamos jogar as mãos pro céu e mandar energia positiva. Vamos jogar as mãos, um, dois, três.